galera paz e graça que é o cléris rico quando você for compor alguma música tente expressar os sentimentos coloque emoção coloque verdade através das palavras que você vai cantar vai expressar através da música por exemplo só jesus cura só jesus salva só jesus cristo é o rei da glória só jesus cura só jesus salva só jesus cristo é o rei da glória aleluia glória a deus dicas de composição